É rapaziada, e essa aí pode ser a pior lei do ex de todos os tempos. O Marinho que já jogou no Santos, fez o gol do Fortaleza que vai rebaixando o Santos pela primeira vez na sua história. E o cara ainda mandou aquela provocada na torcida na sua comemoração. Dá só uma olhada no que ele fez. O Marinho que já jogou no Santos pela primeira vez na sua comemoração. Aaaaaaah!